Quando olho no espelho não me vejo Só vejo seu rosto nele como um quadro Do que se entronou meu peito, meu desejo Meu coração está tudo quebrado E em cada pedaço, em cada estilhaço Vejo seu rosto lindo nele exposto E em cada pedacinho, em cada fragmento Existe o meu pensamento todo o tempo Ai, eu queria te encontrar Pra ver no seu olhar Se tem algum lugar pra poder me refletir Ah, queria colocar as peças no lugar Você é meu quebra-cabeça